Abertura Jesus Cristo No santuário do céu É justiça e amor Combinados pra salvar Jesus Cristo Lições do Santuário Verdade Presente A festa das primícias Era a sombra da ressurreição de Jesus Porque Jesus é a primícia dos que dormem E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou Passou na terra 40 dias E então voltou para o céu Imagine isso Jesus está conversando com os discípulos E de repente É envolvido Numa nuvem E elevado às alturas À vista deles E uma nuvem o encobriu dos seus olhos Os discípulos ficam assustados Porque o mestre está subindo E se distanciando cada vez mais É nesse momento Que aparecem dois anjos Vestidos de branco Que vem pra confortar os discípulos Assustados Tristes Com a ascensão de Jesus E os anjos dizem Por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus Que dentre vós Foi elevado às alturas Virá do modo Como o viste subir E Jesus morreu Ressuscitou Ficou 40 dias na terra E então voltou para o céu Foi para o santuário celestial Onde aconteceu sua investidura Mas o que teria sido essa investidura de Jesus 50 dias após a ressurreição? Vamos dar uma olhada No ritual do santuário da terra? Vamos olhar o que significou A investidura dos sacerdotes aqui na terra Para entender melhor O que significou a investidura de Jesus no céu Então vamos para Êxodo 40 Conforme vimos na lição anterior O tabernáculo construído por Moisés no deserto Ficou pronto Levou meio ano para ser construído E Deus vai ungí-lo Deus unge os sacerdotes E depois unge o santuário inteiro em sua inauguração Antes da unção do tabernáculo Deus ensina o protocolo a Moisés Pede que Arão e seus filhos Se aproximem da porta do santuário E explica Os lavarás com água Vestirás Arão das vestes sagradas E o ungirás E o consagrarás para que me oficiem como sacerdote Também farás chegar seus filhos E lhes vestirás as túnicas E os ungirás como ungiste seu pai Para que me oficiem como sacerdotes Isso foi parte do protocolo de inauguração do santuário da terra No serviço do santuário da terra Os sacerdotes se purificavam com água Sempre que entravam no santuário para mais um serviço A pia de bronze no pátio servia para a purificação dos ministros Conforme Deus ordenou a Moisés Farás também uma bacia de bronze Com o seu suporte de bronze para lavar Pola-as entre a tenda da congregação e o altar E deitarás água nela Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés Quando entrarem na tenda da congregação O sacerdócio não era um serviço qualquer O sacerdócio prefigurava uma função santa De altíssima responsabilidade O sacerdote era o representante de Deus na terra Oficiando, ministrando no santuário entre Deus e o ser humano Agora vamos para o Calvário Na cruz, Jesus satisfez as exigências da lei E a Bíblia diz O salário do pecado é a morte E já que todos somos pecadores Então todos deveríamos morrer para sempre Mas para que o pecador não morra para sempre Jesus tomou a morte que era nossa E nos deu esperança de vida eterna Na cruz, fomos salvos da sentença de morte eterna Mas vamos voltar para a ascensão de Jesus? Esse trecho da história é maravilhoso Um cortejo do céu veio buscar Jesus Esse foi um dos maiores eventos que o universo já presenciou Todo o céu estava esperando para saudar o Salvador A sua chegada às cortes celestiais Ao ascender, abriu ele o caminho E a multidão de cativos, libertos à sua ressurreição O seguiu Multidão de cativos? Seguiu Jesus quando Jesus voltou para o céu? A Bíblia diz alguma coisa sobre isso? Sim! Está em Mateus 27 No finalzinho do verso 51 Se refere a um terremoto no domingo da ressurreição Continua a leitura O verso diz que com o terremoto Abriram-se os sepulcros E muitos corpos de santos que dormiam Ressuscitaram E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus Entraram na cidade santa E apareceram a muitos A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou Muita gente ressuscitou com ele E entraram em Jerusalém Saíram da sepultura para testemunhar De que Jesus ressuscitara de entre os mortos Mas que pena que Mateus não fala mais nada sobre esse assunto Mas Lucas fala Vamos para o livro de Atos capítulo 1 Finalzinho do verso 2 Veja que o assunto ali é justamente Que Jesus foi elevado às alturas Fala da ascensão de Jesus E o verso 3 diz que durante aqueles 40 dias Que Jesus fica ressuscitado na terra Ele se apresentou vivo Com muitas provas incontestáveis Aparecendo-lhes durante 40 dias E falando das coisas concernentes ao reino de Deus Você prestou atenção no que acabamos de ler? Um grupo de pessoas ressuscitou com Jesus Esse grupo entra em Jerusalém Conversam com os moradores da cidade sobre o reino de Deus Esses ressuscitados são testemunhas de que o Nazareno era mesmo o Messias tão esperado Por isso estavam vivos novamente Uau! Eu queria tanto ouvi-los Eu queria tê-los ouvido Dando testemunho, encorajando o povo Gente, Deus precisou agir de modo extraordinário Porque havia muita coisa em jogo Você sabia que os soldados que guardavam a sepultura de Jesus Receberam dinheiro para mentir E mentiram descaradamente Dizendo que o corpo de Jesus havia sido roubado Então, Deus faz mortos se levantarem da sepultura E entrarem da cidade santa E testemunharem da morte e da vida Testemunharem a respeito do Messias ressuscitado Ai, como eu queria ter ouvido aquela gente Percebeu isso? Quando se trata de salvação O nosso Deus Criador levanta mortos da sepultura Mas vamos voltar para a ascensão de Jesus? A hoste celestial com brados de alegria E aclamações de louvor e cântico celestial Tomava parte na jubilosa comitiva Ao aproximar-se da cidade de Deus Cantam como em desafio Os anjos que compõem o secto Levantai, ó portas Levantai Levantai, ó portais eternos E entrará o rei da glória Jubilosamente respondem as sentinelas de guarda Quem é o rei? Quem é o rei? Outro grupo responde O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso na guerra Levantai, ó portas As vossas cabeças Levantai-vos, ó portais eternos E entrará o rei da glória Que celebração! Pedro se refere a esse dia Dizendo que Jesus Depois de ir para o céu Está à destra de Deus Ficando-lhe subordinados Anjos, potestades e poderes Ali Jesus reassume A corregência do universo Ao lado do Pai Sua posição à destra de Deus Sua divindade Que foi esvaziada Ao enfrentar o Calvário Sim Calvário foi coisa muito séria Jesus correu riscos enormes Por amor a mim e a você A Bíblia diz que Jesus Subsistindo em forma de Deus Não julgou como usurpação Ser igual a Deus Antes, a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Que grandiosa é essa afirmação Jesus se esvazia da divindade Assume posição inferior A de um simples anjo Criado por ele mesmo Esse pensamento me faz tremer Mas a Bíblia também explica Que Jesus Depois de ter feito A purificação dos pecados Assentou-se à direita Da majestade nas alturas Tendo-se tornado Tão superior aos anjos Quanto herdou O mais excelente nome Do que eles Na cruz Jesus faz a purificação dos pecados Sabe que pecados? O apóstolo Paulo diz Que Deus foi tolerante E deixou impunes Os pecados anteriormente cometidos Os pecados anteriores à cruz Isso significa Que Jesus perdoa os pecados da humanidade na cruz Anulando a sentença de morte Que estava sobre a humanidade Sabe qual a sentença? Aquela que diz A alma que pecar Essa morrerá A alma é sinônimo de pessoa De vida Então a pessoa que pecar morrerá Então por causa da cruz A alma que pecar Mas que se reconcilia com Deus Através do perdão Recebe perdão imediato Completo Aquele que foi feito menor Que os anjos Ao entrar no tempo E na história Aquele que esvaziou-se Da divindade E assumiu a humanidade Aquele que enfrentou a cruz E assumiu os pecados Da humanidade Que ressuscitou Como ato do céu E por seu próprio poder Assentou-se À direita de Deus Jesus fez a purificação Dos pecados na cruz Perdoou os pecados Deixados impunes Antes da cruz Anulou a sentença de morte Que era contra a humanidade E assentado À direita de Deus Reassume por completo Seu status eterno Anteriormente esvaziado Tudo isso para continuar Nos purificando Dos nossos pecados Diariamente E exatamente Porque seu esvaziamento Foi sobremaneira importante Que sua investidura Foi também sobremaneira importante Pelo que também Deus o exaltou Sobremaneira E lhe deu o nome Que está acima De todo nome Na investidura de Jesus Todos os atributos De majestade Dignidade E esplendor São conferidos a Cristo Vemos nessa festa Um eco Da oração sacerdotal De Jesus Quando ele pedia Para que fosse Glorificado Com a glória Que teve com o Pai Antes que houvesse mundo Antes da cruz A divindade Lhe pertencia Lhe pertencia Por direito Depois da cruz A divindade Lhe pertence Por mérito Vamos repetir Essa frase Fala comigo Antes da cruz A divindade Lhe pertencia Por direito Glórias a Deus Glórias a Deus Anjos Querubins E serafins Ouvem a voz Milhares De milhares E milhões De milhões De seres celestiais Ouvem a voz Representantes Dos incontáveis Mundos Habitados Ouvem a voz Os ressuscitados Com Jesus Levados Da nossa terra Ouvem a voz E todos Se colocam de joelhos E confessam Que Jesus Cristo É Senhor Quando Jesus Era investido No céu O Pai Fez cair Sobre ele O Espírito Santo E você sabe O que acontecia Nesse momento Na terra Então vem comigo Para Jerusalém Entra comigo Numa sala Onde estão Todos os discípulos Reunidos Enquanto o Pai Ungia Jesus Com o Espírito Santo No santuário celestial Os discípulos Oravam no cenáculo Se humilhavam Em consagração Pedindo que Jesus Enviasse o consolador Prometido E Jesus O enviou Do céu A terra E que manifestação De poder Aconteceu ali Vamos ouvir Pedro Falando sobre isso Sobre o que aconteceu Lá no céu Quando Jesus Foi investido Como sacerdote E rei No santuário celestial Ele conta Sobre a exaltação De Jesus No céu E os resultados Disso Na sala Do cenáculo Quando os discípulos Receberam o dom Do Espírito Santo E falavam línguas Estrangeiras E tinham fogo Sobre a cabeça Exaltado Pois a destra De Deus Tendo recebido Do Pai A promessa Do Espírito Santo Derramou isto Que vedes E ouvis E o que é Que os ouvintes De Pedro Viam e ouviam E via Um novo Pedro Que falava Com linguagem Clara e ousada Palavras cheias De amor e poder Era outro Pedro Poderoso Ardente Que tinha fogo Do Espírito Santo Na alma Tinha o fogo Do Espírito Santo Nas palavras Espírito Santo Que era derramado Pelo Pai Sobre Jesus Porque naquele Exato momento No santuário celestial Jesus era investido Com a glória Que tinha com o Pai Antes que houvesse mundo Ah, esse assunto Me deixa extasiada E você? O que você acha? No santuário da terra Os sacerdotes Eram preparados Para ministrar Nos lugares santos Porque éramos Responsáveis Pelas questões Relacionadas ao pecado O arrependimento E o perdão Eles representavam Deus na terra E falavam em seu nome Assim também O nosso amado Senhor Ungiu e foi ungido Para reassumir O seu lugar no céu Não pecou Mas foi feito Pecado em nosso lugar Não pecou Mas foi tentado Em todas as coisas Sem pecado Nem por um momento Devemos brincar Com o pecado Pecado é coisa séria Pecado mata Pecado precisa ser Confessado E abandonado A sentença de morte Que estava sobre a cabeça Da humanidade Foi lançada Sobre os ombros De nosso amado Salvador Por isso Foi totalmente Anulada na cruz Qualquer pecado Confessado e abandonado Foi e é Totalmente perdoado Por causa do evento Cruz de Jesus A Bíblia diz que devemos Nos alegrar em Jesus Por intermédio de quem Recebemos agora A reconciliação Na cruz Jesus reconciliou O mundo Com Deus Ao pisar a cabeça Da serpente Acabou definitivamente Com as prerrogativas Daquele anjo caído De ser Deus Você lembra Qual era O pensamento Daquele anjo Antes de ser expulso Do céu Subirei Acima das mais altas Nuvens E serei Semelhante Ao Altíssimo Mas Jesus Ainda não Destruiu A serpente É necessário Que o conflito Cósmico Envolvendo o céu E a terra Prossiga Por um pouco Mais Que loucura Isso A palavra Da cruz É loucura A pregação Do evangelho É loucura As coisas Do espírito De Deus São loucura E o que é Que torna Tudo isso Loucura É Jesus Cristo Sabe por quê? Pelo fato De quem Esteve pregado Na cruz Do calvário Após sua Ressurreição Jesus foi Investido No céu Reassumiu Sua posição Real A destra Do pai Com a função De lidar Com os nossos Pecados Continuamente Porque ele É fiel E justo Para nos Perdoar De todo Pecado E nos Purificar De toda Injustiça Observe Os móveis Do santuário Terrestre O castiçal De sete velas Iluminava Continuamente A mesa Dos pães Tinha pães Frescos Continuamente O altar Das orações Tinha incenso Continuamente Tudo Sombra Do ministério De Jesus De sua Contínua Presença Contínua Intercessão Contínuo Sacerdócio Isso Isso nos Ensina Muito Sobre Nosso Deus Transcendente Porque Todo Poderoso Mas Também Imanente Porque Próximo E Relacional Esse é o tipo De conhecimento Que afasta A crise Afasta O desânimo Levanta A autoestima O tipo De conhecimento Que dá Sentido A vida E se você Sente O peso Do remorso Se você Tem engolido A lágrima Insistente Se você Tem sentido A força Da depressão Na alma Confia No Senhor Confessa A ele Os pecados Acariciados Abandona Esses pecados E depois Esquece Que um dia Os cometeu Deus É nosso Refúgio E fortaleza Socorro Bem presente Nas tribulações Portanto Não Temeremos Entre pela fé No santuário Celestial E descanse No Senhor Amém.